Atenção emissoras, horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Ouça agora o programa de Fernando Cabral, o prefeito que não admite corrupção e investe na educação, na saúde e na segurança. Coligação, honestidade e união. Vice-doutor Bertolino, vote vinte e três. Vem, 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 Cabral é o candidato, vem. Vem, 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 Cabral é o candidato, vem. Vem, com Cabral o BD venceu a crise, por isso seu governo merece reprise. Vem, 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 Cabral é o candidato, vem. Vem, 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 Cabral é o candidato, vem. Olá, aqui quem fala é o prefeito Fernando Cabral. Sou candidato à reeleição e por isso estou aqui para pedir o seu voto no vinte e três. Fernando Cabral e doutor Bertolino. Papai, vote no vinte e três. Peço sua atenção para tratar de um assunto muito importante. As escolas dos nossos filhos, nossos netos e dos jovens de Bom Despacho. Eu sou pai e avô e sei que a educação é a herança mais valiosa que nós podemos deixar para nossos filhos. Por isso, trato desse assunto com prioridade. Apesar das dificuldades, com o apoio das professoras, melhoramos muito a educação. Inauguramos uma creche nova e estamos construindo mais duas. Reformei e ampliei todas as escolas de Bom Despacho. E já vamos iniciar a construção de uma nova creche no bairro de Fátima, além de uma nova escola no Jaraguá. Dei posse a mais de cem professoras efetivas. A educação melhorou muito, mas preciso do seu voto para continuar fazendo mais. Aliás, tenho uma novidade para você. A partir do ano que vem, a prefeitura vai dar cem bolsas de estudo para nossos jovens fazerem universidade. Já temos o dinheiro para isso. Ele virá do imposto que a própria Universidade Alice não pagava, mas agora começou a pagar. Com isso, seu filho, sua filha, seu neto poderão estudar gratuitamente e virar um veterinário, um engenheiro, um dentista, um médico. E, já que estamos falando em imposto, aproveito para fazer um esclarecimento. Estão querendo assustar você, espalhando o boato de que se eu ganhar eleição, vou aumentar o IPTU. Mas eu lhe garanto que isto é fofoca. É mentira. Eu não aumentei o IPTU e não vou aumentar. Não precisa. O que eu fiz foi cobrar de quem não pagava. Isto é justo, você não concorda? Mas você pode ter certeza. Porque eu garanto, se eu for reeleito, não haverá aumento de IPTU. O certo é certo. Você concorda comigo? Fique tranquilo. Vote tranquilo. Não haverá aumento de IPTU. Palavra do Fernando Cabral, do Dr. Bertolino e dos 72 candidatos a vereador que me apoiam. E tem mais. Se você tiver atrasado o seu imposto, nós parcelamos para você em até 48 meses. Isso é possível porque em janeiro de 2013, no meu primeiro mês de governo, aprovei uma lei que permite o parcelamento. E tem mais. A multa pode ser reduzida em até 80%. 4.447 pessoas já negociaram com a prefeitura e parcelaram o IPTU. Mamãe, vote 23. Fernando Cabral é um prefeito justo, pois cobra de todos. Com essa justiça, ele melhorou a educação e a saúde. Está asfaltando ruas e conservando estradas. Com seu imposto, a prefeitura faz mais por bom despacho. Isto mesmo. Quando todos pagam os impostos, todos pagam menos e a cidade melhora muito mais. Prefeito Fernando Cabral, e o asfaltamento, vai continuar no novo governo? É claro que vai continuar. Comecei em 2013 e não parei mais. Primeiro, asfaltei a Avenida Palmeiras, que estiquei até a Avenida Rio de Janeiro. Com isto, o Rosário 2 ganhou o primeiro asfalto. Os ônibus começaram a passar por lá e a segurança melhorou, porque ficou mais fácil para a polícia chegar. De lá para cá, nós não paramos mais. Em apenas três anos, fizemos 28 quilômetros de asfalto. Foi asfalto para todo lado. Jaraguá, Jardim América, Jardim dos Anjos 2, Novo São José, Babilônia, JK, Santa Marta, Dom Joaquim, Santa Lúcia, Ozanã, Barre de Fátima. Asfaltamos também algumas ruas no Engenho Ribeiro. E ainda estamos asfaltando. Até o final do ano, vamos fazer pelo menos mais um quilômetro de asfalto. E não podemos nos esquecer, asfaltei a estrada do Pica-Pau, a maior obra da história de Bom Despacho. Uma maravilha de estrada que desafogou o trânsito da Rua do Rosário. Mas o meu compromisso mais importante, com o seu voto, a partir do ano que vem, colocarei asfalto em todas as ruas de Bom Despacho. Todas. Não ficará nenhuma sem pavimentação. Eu garanto, com a reeleição, o asfalto chegará à sua rua. Chegará a todas as ruas de Bom Despacho. Mamãe e papai, vote no Fernando Cabral e no doutor Bertolino. Vem, 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 Cabral é o candidato do bem. Termina aqui o programa de Fernando Cabral, o prefeito honesto e competente, que devolveu o orgulho aos Bom Despachense. Vote Fernando Cabral e doutor Bertolino. Com ligação, honestidade e união. Vote vinte e três. Acabamos de apresentar o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita.